Bom dia, Felipe. Bom dia aos seus ouvintes. Professor, esse quadro que nós tivemos ontem, mercado em alta, dólar em baixo, tende a seguir nos próximos dias e meses com o processo de impeachment na Câmara contra a Presidente Dilma Rousseff e também o Presidente da Câmara sendo investigado no Conselho de Ética ou foi apenas um dia? Olha, Felipe, eu não sei se um dia, mas eu não imagino que isso leve meses. Eu acho que é um movimento muito curto, é uma reação quase que de espasmo do mercado, uma notícia que estava sendo aguardada, seja pelo lado do Eduardo Cunha, seja pelo lado do processo de impeachment, mas de qualquer maneira eu acho que é um movimento mais de reação mesmo, ele deve ser de curto prazo no primeiro momento, até porque o processo de impeachment mesmo que prospere, ele vai levar alguns meses toda a função em volta dele, então o mercado não tem como reagir o tempo todo a isso, especialmente o mercado de capitais, mas de qualquer maneira é um sinal, é um sinal de que as pessoas estão aguardando isso, para o bem ou para o mal, e é uma novidade, um mercado, um cenário extremamente turbulento do ponto de vista político, o que se reflete em política econômica, é claro que isso pode ter alguns efeitos estranhos e escondidos, por exemplo, um processo de impeachment agora desse jeito, que está se desenhando, poderia eventualmente, dizem alguns analistas políticos, eu não sou analista político, mas é o que me parece, que pode ocultar, por exemplo, todo o debate sobre política fiscal, que é toda uma discussão que existe em torno de o que faremos ano que vem, acabamos de aprovar agora, a elevação, o ajuste da meta que está no ano que vem, com um déficit de mais de 100 bi, só que coisas precisam ser feitas, e há um temor também de que esse processo todo acabe por sobrepor o debate sobre política fiscal, mas de qualquer maneira a gente vai ter que ver o que vai acontecer nos próximos meses. O sinal do mercado foi um sinal que já era mais ou menos esperado. Professor, nesse quadro que é de política influindo diretamente na economia, PIB em baixa, desemprego em alta, o dólar está alto, as perspectivas brasileiras de fechamento dos números do ano de 2015 não são nada boas, o que vem por aí em termos de 2016? A equipe econômica conseguiu fazer alguns ajustes, pequenos ajustes esse ano, o ano que vem o senhor prevê o quê? Eu não prevejo nada muito diferente do que foi em 2015. Eu acho que os ajustes que estão sendo conduzidos ainda são extremamente modernos, perto do que é necessário. Não me parece que a gente esteja conseguindo fazer nada mais estrutural e nada mais efetivo. A gente aprovar a meta de 110 bi de déficit para o ano que vem não é exatamente uma coisa muito positiva, é simplesmente um arranjo por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então eu imagino um ano, projetando um ano tão difícil quanto 2015, possivelmente com recessão também, com inflação muito... Esperamos que um pouco abaixo do que está fechando esse ano, mas ainda alto. Eu acho que vai ser um ano ainda bastante difícil. 2017 se desenha, difícil de dizer, mas se desenha algo parecido, mas pelo menos a esperança é que duem menos ao longo de 2017. Ok. Professor, obrigado ao senhor, aí um excelente dia de trabalho. Obrigado, só então, e até você também.